Ai, Jesus! Cansei-lhe! Estou cansado, cansado, cansado! Estás cansado? Ô, amigo! Estás bom? Pois, e como foi esse passeio aí com a tua Lucádia? Eu, como diz a música, passear contigo a mar e sentidos! Não, ouvi dizer que havia uma música e era dois passarinhos a passear! Eu ouvi dois passarinhos às quatro da madrugada! Não, não, não! Foi à tarde! Foi à tarde! Fomos, a gente foi a um restaurante, só que isto... Acho que isto está meio complicado por aqui, que isto está tudo a fechar! É bactérias para ali! Bactérias para o clube! É vírus por aqui! É vírus! Ah, tu sabes! Mas ouvi dizer que vem alguém hoje aqui que vem matar os vírus todos! Eu acho que é um primo da Lucádia, que é um homem que é especial... É um matador de vírus! É um matador do vírus e das bactérias! Vírus e softwares também! É, é, é! Esse homem é tudo! É tudo! Tudo e mais alguma coisa! Tudo o que lhe aparece à frente! Ele mata! É cada tico, cada morro! Estou-me a ver! Estou-me a ver! É um espetáculo! Oh, compadre! E como é corres na semana? Corre bem! Corre tudo bem! E é contas de novo para o Iperfell? Olha, esteve uma tarde bonita, cheia de sol, muito calor... O meu gosto é do verão! Mas o verão... Agora é inverno! Agora é inverno! Oh! Inverno! Pô! A gente é no outono! É verdade! É verdade! Eu nasci no inverno! Oh, compadre! A ideia é... Não, perdão! Hoje é dezembro! Já é o primeiro dezembro! É! Dia da independência! É da época do Natal! 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 Há 25! Falta 24 dias, meu compadre! Antigamente hoje era feriado! Dois oitias também era! Era! Não! Mas... Mas... Para quem? Para que é que a gente tem feriados? Para quem? É trabalhar! É trabalhar! É reconhechada para a mão! Olha! O que eu vou fazer? Vou trabalhar um bocadinho aí para fora! Vai fazer o que? Olha! Vocês chamam as batatas! É esta altura! Estou com muita erva! Olha! Vou ver se tira-lhe uns vírus de cada estelhar! Faz lá o que tu achas melhor! Adeus, compadre! Até logo! Até logo! Agora vai-me ser cheia a batatas! Este homem não está bom da cabeça! Oh! Nestas alturas... Ser cheia a batatas! Hapa! Isto há gente para tudo! Há malucos para tudo! Ora, rapaz! Deixa-me cá ver! É louco! Cádia vence o primo dela! Ainda agora eu estive com ela! Mas aquela mulher anda sempre, sempre frigida! Sempre frigida! Hapa! Sim! Loucânia! Oh! Menel! Oh! Loucânia! Está tudo bem desde lá por covinho! Yeah! Está tudo bem! Está tudo bem! Olha! Estava aqui a passear aqui na praça! Muita carreira! Muita carreira! De um lado ao outro! Muitos carros! Muitos carros! Muitos carros! Queremos para essa rua desse em... Em... Hora de ponta! É uma coisa mais ou menos parecida! Oh! 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 Loucânia! Como é? Esqueci-me de perguntar! O Taperinho! Sempre vem cá! Ah! Vem! 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 Então! Venha aí! Eu venho! Vem! Eu venho aqui! Vejam! As bactérias todas! Que é para ver se os tuas vocês se livram aqui na Graciosa! De uma vez por todas! Dessas coisas! Essas mal... Mal desgraças! Não é? Oh! Desgraças! Também! Nem nós queremos Mas ele é certeiro Nessas coisas Oh Manel É certeiro, certeiro É naquela Mas olha Ele ainda faz a sua fecheada Oh Manel Tu não te admites Ele é um bocadinho velhinho Pronto, há que admitir Mas é um homem muito esperto Muito esperto Desperto estou a falar Alô Cádia A gente depois fala Que eu acho que o teu primo já chegou Está bom Manel Outra gente Sim Olá, muito boa tarde Ora meu amigo Ah, como vai? Estou muito bem É, é, isto está aqui Muita matéria ou bactérias 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 Vamos ter que fechar Vamos ter que fechar a rádio também Vou aqui a tirar o meu aparelho Para ver se consigo matar alguma Oh Ana Epá, você Você está cheio de bactérias Não venha Você está cheio Não venha com essa arma branca Olha que cada bactérias Deixe-te aqui Deixe-te às bactérias Viver em mim Pronto Mas não precisava de debater Sente-se aí meu amigo Como é que se chama? Eu sou O Miguel Mata Tudo Miguel Mata Tudo? Mata Tudo Espero que me mata As pessoas também Não Eu vou matar Aquilo para não matar as pessoas Ai é Exatamente Oh, é que isto está aqui Uma infestação Uma graciosa Que é uma coisa Posso tirar isto em frente Isto aqui Não passa nada Bem, eu até agora Eu ainda não morri Ah, não morrestes Mas podes morrer Com tanta bactéria Por aí à solta Mas o meu amigo Já falei que é louca A diálogo Disse que o meu amigo É especial deseado Nessas coisas Acaba tudo É hoje Mas diga-me hoje Fica tudo em pratos limpos Não é a única Bactéria que vai a sobreviver Vai a sobreviver É esta pistola Isto é uma pistola Sónica 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 E pensava que era E pensava que era Felipas Não é Felipas Nada É Sónica Então é uma marca boa Trabalha com um raio laser De alta precisão Ai é É preciso Ela vai lá direita É tão pequenina Isto tem uma Ela vai direita ao bruxo Ao bruxo Exatamente Ataca logo Alô O pior é que há muitos Muitas bactérias por aí Que andam murchas Não sei porquê Muitas bactérias murchas Ah não Amém E só podem ir à farmácia Resolver esse problema Se elas andam murchas Mas também uma bactéria murcha Olha lá Ai é É também é murcha Ah ora mas cadê Ah que está todo murcha Aqui nessa arena Precisa de umas vitaminas Para acabar com as bactérias Bactéria Ah lixívia Lixívia é muito bom Para macarras Bem isso não é uma vitaminha Não Mas acaba com as bactérias Acaba com as bactérias Bactérias ou matérias Há muito material Nas matérias É meter pelo canto de esgoto abaixo Exatamente Nos cantos da água É Leva tudo à frente Há nome Mas como é que é possível Essas bactérias agora De um momento para o outro Nasceram Como é que foi isso Ah isso nasce automaticamente Ah é automático Pois sabes Há muitas fêmeas E há três machos só De bactérias É pá então isso é que é um tal Mas elas Multipliam por milhões Estás a ver Uma bactéria Pequenina fêmea Dá milhões Milhões e milhões E só precisa de um macho De um macho que tenha Bactéria Que tem de ser Bactéria É pá que tudo Exatamente Queira Ah meu amigo Mas Isto é 100% fiável Que o meu amigo Vai conseguir iluminar Todas as bactériasinhas Todas Todo o material Das matérias Dos materiais Que elas têm Elas têm muitos materiais Tem Construção Construção Oh E Fner Senão Essas as folk Estão por todo o lado Aia Até ali Ainda Há pouco vi num pavilhão Tem Elas estão lá Milhões Curl�� Também o pavilhão Nacion Elas também gostam da ferrugem Aia É Tem que ter Vivi É com o material todo Para e At Schluss Ang 에 Mas nunca acha que há mais infecções? O meu amigo, então vai ter que passar Graciosa à pentefinho? Olha, na Serra Branca, nas antenas que estão lá, também tem. Querê! Então vai afetar a emissão da Rádio Graciosa. Essa é em alumínio. O alumínio não vai. Não vai. É mais duro, mais duro. É mais resistente. Oh, oh! É mais resistente. É duro alumínio. Não vai só assim. E o meu amigo? Ih, é com... há uma despilinha para isso. Ah, isso sai caro. Querê! São milhões, milhões. Crêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Veja onde é que o meu amigo consegue ver os vídeos? Estou a vê-los lá dentro! Ah, e eles estão aqui a amar! Neste, neste é aqui no Facebook! Há muitos vídeos! Ai, estes já é todos os dias! Este também limpa! É limpa todo o Facebook! Limpa o teu! Limpa os Facebooks! Então o meu amigo tem que ir ao Facebook de muita gente limpar as desgraças que metem lá! Você sabe limpar isso tudo hoje? Ai é! Ah, vai! Eu até fico baixo! Ah, santo, santo! Aqui a rádio fica sem vírus nenhum! Ai é! E fica sem vírus, se amando aqui! Sem incrédulos nem nada! Vai tudo à verga! Vai tudo à verga! Vai tudo à verga! E se vai lá para a verga é um pouco complicado! Mas pronto! A verga também é preciso dar bactérias! Põe bactérias para lá para retirar! Para dar a verga para ela subir! Senão a verga não anda nos roletos! Não anda! Não costuma estender a roupa nos roletos para puxar a roupa! Tem uma verga! Se puxar a roupa! Ah, meu amigo Miguel mata tudo! E tem bactérias! E tem que vir embora! Que está à minha espera! Que os clientes estão à espera de entrar! E o que é como ele vai encerrar ainda mais pra aí? Não! Não encerro mais nada! Porque agora mata tudo! Agora fica tudo desparasitado! Não há mais parasitas! Não há mais bactérias por aí! Não há mais materiais para elas... E pronto! E acasalarem não é? Exatamente! Elas gostam muito de comer! Danadas! Elas se forem às queijadas da Graciosa! É mais uma desgraça! É mais uma coisa! Muito importante! Os ovos também têm! Ah bom! É preciso cuidado! Quando forem fazer um ovos... Mas que vinha a viste? Tem tudo agora bactérias! Claro que tem tudo bactérias! Pronto! Mas já há bactérias e bactérias! A gente está preocupado com as bactérias que influenciam em nossa vida! Que prejudicam o nosso corpo! Todas são! Todos os vírus! Agora cá! Agora cá! Até há um vírus do computador que vai à tua conta e tira-te as bactérias! Todas tem lá! O material que tem lá! Aquelas bactérias são bactérias preciosas! Oh! Mas! Mas espera aí! Não! Mais uma! Aqui! Olha lá! Deixe-te a bactérias! Adeus! Adeus! Até à próxima! Vou abrir mais umas coisas que estão para aí fechadas! Mas a gente tem que abrir! Tem muitos turistas para ir para a Graciosa! Tem! Oh! Veja lá só o bruxo para aí! Pum! Para assim também! Ora! Mas que desgraça! Deixa-me cá! Vem! Este homem agora vai matar essas bactérias! Oh! Espero bem que sim! Que isto está tudo a fechar! De dia para dia! Fecho uma coisa! Daqui uns dias até fecham a praça! E não tem água! Ora! Vamos lá ver aqui uma coisa! E os paus que vieram fechar! Nada fecharam! Vamos cá ver aqui uma coisa! Vou falar aqui com a Locádia! A ver! Sim! Locádia! Oh! Locádia! E já estive a falar com o teu amigo! O... O... Te primo! Miguel! Oh! Ah! Locádia! Este é um espetáculo! Este homem mata tudo! Mata tudo! Mata tudo! E não disse! Manoel! É o Miguel! Ele até é conhecido! Porque Miguel mata tudo! É... É que é tudo! É uma limpeza! Uma limpeza! Às vezes até a minha tia! Que é a Miguel! Diz! Ah! Este mesmo Miguel! Este mesmo Miguel! Não faz outra coisa! Se não matar! Todos os dias a matar! Todos os dias a matar! Uma pessoa até fiquei preocupada! E pronto! Mas pronto! Olha! Ele é um pequeno muito simpático! Não acheaste! Achei! Achei! O homem mata tudo! As minhas batatas tinham tantas... Tentas... Tentas piolhos! Piolhos! Que era o piolho da batata! Foi tudo! Ele limpou-lhe tudo! Até fiquei todo de sujo! Tive que mudar de roupa! Ah! É verdade! Aquele homem... É um homem... Não mata tudo! É... Espera só um bocadinho aí, compadre! Oh! Locádia! Eu também vou falar com o homem! Vou fazer uma pergunta à Locádia! Ah! Diz lá! Oh! Locádia! Então! Eis que foste passear com o teu Manel! Fui! E a gente foi a um restaurante! O que é que começou lá no restaurante? Olha! E comi lapas redilhadas para a entrada! Lapas? E viste se elas tinham alguns micróbios lá! Ah! Manel! Tudo tem micróbios! O Manel das Dias, aliás! Tudo tem micróbios! Ah! E as lapas já viste traz uns micróbios na parte de trás! Mas é que os micróbios até são bons! Ah! Gostas daqueles micróbios? Não! É que não gosto de micróbios de lapas! Ah! E o que é que aconteceu mais no passeio? Onde é que vocês foram? Ah! Olha! A gente foi para a forna! Foi para a forna! Foi! Ah! O que é que fizeste? Ah! O que é que fizeste ao Manel? Que ele está ali todo borrado de vermelho na cara! O que foi? O que é que tu me fizeste ao Manel? Deste um beijinho na cara dele! Está ali todo vermelho! Não foi! Não foi! Não foi! Não foi! Ah! Vocês na forna sozinhos o que é que havia a acontecer? Não foi! Não foi! Até foi! A gente quando foi ao Monte da Agilda! Ah! A Praça de Tores! Ele bateu aqui a cabeça! Naquelas... Nas galerias! Ah! Que são vermelhas! Ele tomou a cara pintava! Ah! Poxa! Não! Diga-lhe uma coisa que ele já está a crescer! Uma coisa! Ah! 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 Vocês não foram ao Carapaz! Tomaram um beijinho lá! Não! Gente! Mas aqui está fechado também! Está fechado o Carapaz! Exatamente! Tem bactérias! Agora estão não alvando na região das Bactérias! Vão fechar as estradas! Vamos... Vão fechar também as estradas... A gente não vai para cá! O Maia deste e ainda vão vestir bactérias? Está na moda se bactérias! Ei! Ora... O que eles iam fechar? Que era o governo não fecham! Ah! A gente é que tem que fechar! É a quem tem muito peolho! É isso! Ei! Ah! Peolho e lagarta! Agraim! O Maia deste ainda fecham o aeroporto por causa das bactérias do avião! tchau, fiz-te uma coisa dessas ah, viaja, pois fica sem sair aqui para fora adeus, vamos embora adeus, loucádio adeus, para aparecer alguma lagarta grande ruim adeus, até mais, adeus adeus, até mais, tchau